Você sabe uma das coisas que eu mais valorizo no esporte, e eu acho que nesse sentido o esporte realmente representa muito a vida, é em relação à oportunidade de você ter uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Nunca é o momento para você se entregar, nunca é o momento para você desistir. E, assim, é até um pouco difícil constatar que a última vez que o Atlético entrou em campo pela Libertadores foi talvez um dos momentos mais difíceis da história do clube. Foi um momento onde tudo parecia muito possível e, de repente, num estalar de dedos, tudo ruiu. Aquela final, ela ruiu na mão do Atlético. Não deu em 2022, não deu em 2020, não deu em 2019, não deu em 2017, mas quem disse que o Atlético vai desistir? Quem disse que esse título de Libertadores vai ficar só nos sonhos? Eu tenho certeza. Nos próximos 10 anos, o clube atlético paranaense vai ser campeão da Libertadores. Isso, para mim, é um fato. Isso, para mim, é um fato. Podendo ser campeão nessa temporada, tá? Eu começo confiante, bicho. Sei que muita gente está olhando para esse jogo contra o Alianza Lima como uma verdadeira prova, né? Caraca, agora a gente vai entender se o Atlético é isso ou se o Atlético não é. Eu lido de maneira completamente diferente. Óbvio que eu vejo uma necessidade de ganhar. Óbvio que eu vejo uma necessidade de pontuar. Até porque já começa a primeira possibilidade de Galo e Libertar perderem pontos ou até mesmo perderem pontos juntos. Então, acho que o Atlético tem que fazer a parte dele contra o time mais acessível do grupo. Mas, eu estou muito ansioso para ver como o time vai reagir mentalmente. Mais do que tecnicamente. Vai reagir mentalmente. Porque eu acho que esse pode ser o grande pulo do gato. Eu acho que a motivação da temporada passada, ela pode vir para essa temporada. E como o próprio Filipão falou, a gente entra muito mais preparado. A gente entra muito melhor condicionado. E pode ser uma equipe que entra muito mais motivada. E, de verdade, se eu sou o Alianza Lima, em jogo grande, pegar o Atlético motivado... Eu não sei se eu queria estar no lugar do time peruano ou não. Que tem todo um grande retrospecto aí para acabar, né? Já que é um time que não ganha Libertadores, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Então, o sonho dos caras que investiram, que montaram um bom time ali para o contexto peruano... É realmente acabar com essa maldição. Mas o Atlético tem um time forte, o Atlético tem suas referências e o Atlético tem Vitor Roque. E é essa a odd que eu vim indicar para você. Beleza? E a gente vai falar bastante sobre o Vitor Roque nesse vídeo. Seguinte, rapaziada. Deixa eu explicar o que representa esses números na KTO. Se o Vitor Roque marcar o primeiro gol do jogo, você multiplica o seu dinheiro por 9. Ou seja, botei 50 reais e ganho 450. Isso se ele marcar o primeiro gol do jogo. Se ele marcar o último gol do jogo, você também multiplica o seu dinheiro por 9. Então, olha essa mamata que a KTO está te dando. E se ele marcar um gol, que não é nem o primeiro nem o último, e você botar que ele vai marcar um gol, só marcar um gol, você multiplica o seu dinheiro por 3.75. Nem o William Bigode te dá uma aplicação tão boa quanto essa. Estou brincando, William. Peço perdão que agora tu é nosso. Então, vambora. Aposta no gol do Roque, que certamente vai rolar. Vou deixar aí, tá? E lembra de apostar com o código 3 pontos, que aí você ganha 20% de bônus na KTO. Beleza? Seguinte, rapaziada. Como eu falei, né? Estou muito curioso para saber como o Atlético entra no jogo mentalmente, como ele vai entrar disposto, competindo, enfim. E eu vou começar falando sobre o Vitor Roque, eu acho que o Vitor Roque é um ponto interessante, né? A gente não teve o Vitor Roque ano passado na fase de grupos e pode-se dizer que fez muita falta, né? Porque o Vitor Roque foi muito importante ao longo do mata-mata. Gol contra o Libertar, gol contra estudiantes, assistência e pré-assistência. Duas assistências, né? Contra o Palmeiras, contra o Flamengo acabou não tendo nenhuma estatística de mais brilho, mas foi muito importante nessa trajetória. Então, assim, não existe o receio da gente olhar para o Vitor Roque e falar Pô, o Vitor Roque ele não vai render porque é Libertadores, porque é jogo pegado. Não, cara. Ele vai render, ele vai te entregar. O moleque tem personalidade. O moleque é jogador grande, sabe? É jogador de jogo grande, é jogador de jogo que o bicho pega. Acho que isso até motiva um pouco mais o Vitor Roque. Acho que a gente, de alguma maneira, vai ter um jogo ali de um nível de desafio, um nível de bagagem emocional um pouco maior do que a gente vem tendo, sim. Assim, eu acho que é um exagero muito grande condicionar tudo que o Atlético fez até agora especificamente nesse jogo. Mas eu acho que tem toda uma questão ali de ser um jogo mais difícil, ser um jogo de Libertadores. E a gente tem que entender como o Atlético vai agir. Até agora foi um Atlético que se comportou de diversas maneiras. E dá pra dizer que se comportou bem quando teve que se defender, mas conseguiu se defender. Tem até uma média muito boa de gols sofridos, né? Um time que costuma ter clean sheets, um time que costuma sofrer poucos gols. E quando tem que atacar também é um time agressivo o suficiente. Se eu não me engano, já são 30 gols na temporada ou 30 gols de saldo de gol. Enfim, é um Atlético muito equilibrado nesse sentido de mensurar a hora de atacar, a hora de defender. É um time que constrói bem, um time que constrói com mais facilidade do que fazia na temporada passada, sabe? Acho que um grande destaque desse time fica muito no meio campo. É um time que tem Vitor Bueno, que tem Fernandinho, que tem Terange, que tem jogadores muito técnicos ali nesse meio campo. Eu tenho dúvida se eu entraria com o Vitor Bueno. Eu confesso pra vocês, pensando no time ideal do Atlético, talvez eu encorpasse um pouco mais o meio com o Alex pra fazer a função do Vitor Bueno. Até pra proteger um pouco mais o Fernandinho, não tem como abrir mão do Fernandinho, mas eu acho que faria sentido você ter o Alex. Até porque é um time que ataca muito bem com seus pontas, né? Então a gente sabe que quando tem Vitor Bueno e Terange, falta um pouquinho de recomposição pelo lado esquerdo do ataque dos caras. O lado direito da nossa defesa e o Kelvin acaba ficando muito sozinho. No lado esquerdo, penso em Coelho e Pedrinho. Acho que hoje é uma dupla que faz bastante sentido. O Coelho trazendo pra dentro, o Pedrinho afundando. O Pedrinho vem de atuações mais estáveis. O Pedrinho vem de atuações mais constantes, mais maduras, onde ele não erra tanto quanto vinha errando. O Coelho, acho que o momento é melhor que o Canobi. Eu acho que é um jogador que vem conseguindo ser regular. Entra, ajuda. Entra, ajuda. Tem seus erros? Tem seus erros. Mas ele colabora de maneira muito clara, assim, pra equipe do Atlético. Falando um pouco da nossa defesa. É um jogo pra se ficar muito atento. Vamos ver se o Paulo, ele entra realmente com o Zeivaldo. Um jogador internacionalmente mais inexperiente do que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique fez parte de toda essa construção desse Atlético forte internacionalmente. Nas últimas temporadas, ao lado do Thiago Heleno. Então, vai ser uma boa novidade. De alguma forma, eu vi o Ze, espero que dê conta do recado. Acho que o Atlético, ultimamente, ele vem protegendo bem a área. Ele vem se controlando muito bem ali, defensivamente. Ah, mas Thiago, gol contra o Cascavel. Como o Paulo Turra falou, foi um erro da batida do Cascavel e acabou enganando a gente nesse aspecto. Então, acho que defensivamente a gente chega, talvez, no melhor momento das últimas duas ou três temporadas. Lembrando que no Paranaense de 2021, a gente super sofreu. E, mesmo assim, quando chegou na Copa Sul-Americana, a gente continuou sofrendo. Então, acredito que, pelo fato da gente estar bem no Paranaense de 23, acho que a gente pode estar bem na Libertadores. Jogar fora de casa sempre é um desafio. Jogar fora de casa sempre é um contexto complicado. Mas, acho que o Atlético, ele está se comportando muito bem fora de casa desde a temporada passada. Até agora, só ganhou fora de casa na temporada. Mas, beleza, era o Campeonato Paranaense. Mas, se tu parar pra pensar, nos classificamos fora de casa contra Palmeiras, Libertar e Estudiantes. Então, assim, óbvio que é uma delícia jogar na Arena da Baixada. E, muitas dessas classificações partiram também de uma vantagem construída na Arena da Baixada. Mas, é um Atlético que soube manter a vantagem. E, quando precisou fazer gol, por exemplo, o gol do Roque contra Estudiantes ou o gol do Romulo contra o Libertar, ele foi lá e fez. Acho que é um grandíssimo desafio pro Paulo Turra. O Paulo Turra, ele vai ter que se provar ao longo dessa temporada. Esperava até a torcida do Atlético mais ao lado do Paulo Turra do que acaba estando nesse momento. Mas, enfim, cada um faz suas escolhas. Cada um faz suas opções. Não acho uma opção muito cansada ficar duvidando do Turra. Mas, vejo o Turra como um personagem que chega muito motivado, sabe? Acho que o Turra, ele tá com gostinho daquela semifinal onde ele comandou o Atlético e acaba classificando. Acho que o Turra, ele quer fazer uma grande temporada. É muito importante pro Paulo Turra. Essa classificação nessa fase de grupos é muito complicada. O Filipão vai estar no banco e acho que é um bom auxílio ao Paulo Turra. O Turra tem toda a bagagem técnica que o Turra vem fazendo um grande trabalho. Mas ter um profissional com a história na competição que o Filipão tem ao seu lado não é vergonha, não é problema pra absolutamente ninguém, sabe? Acho que o Filipão, ele vai colaborar. Acho que o Filipão vem entendendo muito bem o papel dele no clube agora nessa nova função. E quem não queria ter ao seu lado Luiz Felipe Scolari numa Libertadores da América, sabe? Acho importante a gente destacar também um fator que é o banco de reservas. Acho que o banco, ele pode desequilibrar a favor do Atlético. Você pode tirar Bigode do banco, você pode tirar Pablo Roque do banco, vamos entender? Canobel Coelho do banco. Você pode tirar Alex do banco, Vitor Bueno. Você pode tirar Christian do banco. É realmente assim, tu vai fazer uma opção pro titular, mas você tem uma reserva muito equilibrada. E uma reserva que pode mudar uma rota de um jogo, uma reserva que pode mudar o trajeto que vem sendo feito, sabe? Então, sinto que o Atlético, ele tem todo um desafio, toda uma jornada pela frente. É só um primeiro passo de um sonho. Acho que essa questão do sonho precisa ser dita. É um sonho do nosso presidente que vive um problema complicado de saúde. É um sonho da instituição, é um sonho do elenco. No Atlético, se sonha e se respira, Libertadores. E eu acho que é o primeiro passo pra essa obsessão virar realidade. Se sonhar e se respirar, Libertadores. Vamos encerrar esse vídeo cantando uma música que fez muito sucesso da temporada passada? Vocês completam. Vê a mãozinha estilo argentino aqui. Vamos, vamos! Jogadores! Jogadores!